Fala, consciência! Tudo bem com você? Hoje falaremos de um caso interessantíssimo de EQM, de uma francesa chamada N, identificada apenas com o sobrenome B. Interessante colocar que o quadro aqui chamado Voltei para Contar é dedicado a pessoas anônimas, que não quiseram se expor publicamente, mas que deixaram seus relatos impressionantes para pesquisadores que estudam cientificamente a experiência de quase-morte. E de cara, convido a todos a assistirem três relatos da mesma pessoa. Esses vídeos foram colocados recentemente no canais, estarão na descrição aqui também os primeiros links, de uma criança que foi torturada por pais adotivos e que inclusive, nesses processos de tortura, que ela tinha que ser reanimada, ela ficava entre a vida e a morte, ela teve três EQMs impressionantes. Convido todos aí a assistirem. Vamos então para o relato de hoje, relato da N, e ela começa sua EQM da seguinte forma. Eu tinha 17 anos. Eu morava com minha mãe, que estava deprimida desde que meu pai faleceu alguns anos antes. Nós não estávamos realmente falando uma com a outra. Sentia-me solitária e deprimida. Minha única irmã havia saído de casa para começar a sua vida adulta. Um dia, decidi acabar com meu sofrimento e engoli todas as caixas de remédios que minha mãe havia acumulado para tratar sua depressão. Eu adormeci muito rapidamente, mergulhando em um sono pesado. A certa altura, tive um pesadelo de que estava sozinha no espaço. Eu estava flutuando em um vazio absolutamente negro e a solidão era agonizante. Foi a pior sensação de solidão que já senti. E eu sentia como se fosse realmente real. Achei que precisava de alguém, que não poderia ficar sozinha por toda a eternidade. Então, o rosto de um amigo apareceu em um canto daquele espaço e o pesadelo parou. E eu acordei devido a uma vibração forte, desagradável e perturbadora na minha cabeça. Só que, de repente, parou. Então, eu abri meus olhos e descobri que estava presa na frente da parte superior do meu guarda-roupa, que fica no canto do meu quarto. E era dia. Naquele momento, tive certeza de que estava acordada. Mas eu não entendia por que meus olhos estavam na frente da parte superior do guarda-roupa, cerca de seis pés acima do chão. Às vezes, eu usava óculos com pouca correção. Só que aqui, naquele instante, a minha visão era muito precisa e pude ver muito mais detalhes, como no papel de parede do guarda-roupa, do que conseguia ver antes. Tudo era extremamente real para mim, já que eu estava no meu quarto onde eu havia adormecido. Então, ela se viu na cama e reagiu quase como se fosse outra pessoa. Não entrei em pânico, mas não entendi. Eu brevemente tenho a ideia de que poderia estar morta, mas isso era tudo. E eu não prestei muita atenção nisso. Naquela época, e até pouco tempo atrás, eu estava convencida de que a alma não existia. Pensava que era apenas o cérebro que criava os pensamentos e que a degradação do corpo aniquilaria essas ideias. No entanto, era óbvio para mim que eu não estava morta. Eu também não achava que estava sonhando, porque tudo era muito real. Às vezes, eu tinha sonhos lústicos durante os quais eu sabia que estava sonhando. Mas aqui, definitivamente, não era o caso. Compreendi rapidamente que estava flutuando e que podia me mover como em um sonho. E eu achei a experiência mágica. Pensei em minha irmã. Quem sabe eu gostaria de mostrar isso a ela, porque, caso contrário, ela não acreditaria em mim. E ela deveria estar em seu apartamento naquele final de semana. No entanto, eu me encontrei na frente da porta do quarto que ela ocupava, quando ainda visitava em casa. A porta estava entreaberta, não suficiente para poder entrar sem empurrá-la. E eu passei por ela, sem tocá-la. Acho que foi quando percebi que não tinha um corpo físico. E então, para minha surpresa, minha irmã estava trabalhando em sua mesa. E eu acenei para ela. Eu a chamei pelo primeiro nome, mas ela não olhou para cima. Eu estava na frente dela, com meus olhos ainda a 1,80m do chão. E ela parecia não me ouvir. Eu disse a mim mesma que ela estava fazendo isso de propósito e que isso me incomodava. A ideia de que eu poderia ser invisível começou a se espalhar pela minha mente. E eu estava começando a perceber que ela realmente não podia me ver e nem me ouvir. E foi então que um buraco negro se abriu em seu quarto, em pleno ar. E eu não confiei muito naquilo. Só que então, sua aparência mudou e se tornou luminoso. E isso me tranquilizou. E então, me aproximei. Cheguei a uma caverna escura, com cerca de 7 a 10 pés de altura. E flutuei sem pensar até a parte da frente dessa caverna. Nas paredes, havia milhares de fotos em sépia. De pessoas que não reconheci. Quando me aproximei, vi que algumas das fotos eram azulejos transparentes. Atrás do qual, rostos de pessoas de outro mundo se aproximavam para conversar. Ou apenas observar o que acontecia naquele túnel. Não reconheciam aqueles rostos, exceto um, que era meu pai. E ele não parecia feliz em me encontrar lá. E ele parecia estar lutando para tentar chegar perto. Parecia que algo o estava segurando. E eu me preocupei com ele. Só que eu continuei seguindo em frente de qualquer maneira. Então ouvi um firme não. Era uma voz masculina desconhecida que veio atrás de mim. Eu ainda continuei em frente. Então ouvi aquela voz repetir. Com mais autoridade. Pare. Parecia que a pessoa não falava comigo de forma hesitante. E ela não se dirigia a mim nem em inglês ou francês. Não sei porque tive essa sensação. Sou francês e na época meu único inglês era o que aprendi na escola. E nesse ponto, a experiência foi interrompida e eu voltei ao meu corpo físico. Acordei e me senti mal. Expressionei a parte de cima do guarda-roupa e me perguntei como eu poderia ter me encontrado lá. Fui no quarto da minha irmã e ela estava lá. Ela decidiu passar o dia lá e ficou pela manhã. Perguntei porque ela não reagiu antes quando eu a chamei e quando estava na frente dela. Ela respondeu porque ela estava sozinha. E eu insisti que eu tinha estado lá. E ela então me disse que eu devia ter sonhado. Ela parecia bastante exasperada por eu não acreditar que se tratava de um simples sonho. Eu até parei de falar com ela, dizendo a mim mesma. Eu sei que eu não estava sonhando. Eu entendi que ela não acreditou em mim porque a experiência parecia muito louca. Eu mesmo não teria acreditado nela se não tivesse ocorrido comigo. Mais tarde, naquele dia, eu disse a ela que estava preocupada com o nosso pai. Porque eu o tinha visto naquela experiência e ele não parecia bem. Claro, ela me disse que era apenas um sonho. E eu senti que falar sobre ele poderia ajudar melhor a sua situação. Um caso muito interessante porque é de alguém que não acredita em vida após a morte. E de repente ela se vê flutuando acima do chão, vendo o seu guarda-roupa de cima. Se vira, olha o seu corpo ali deitado na cama. E mesmo assim, para ver com uma lucidez, é algo complicado. Não tem a noção de que ele está fora do corpo. Pensa na sua irmã, vai até ela, vê que a sua irmã estava lá no seu quarto. Vê o que ela estava fazendo. Viu tudo totalmente nítido, vívido. E ainda assim, quer falar com o irmão, com a irmã, quer conversar, quer acenar. E o outro não vê. Quer dizer, difícil quando a pessoa não tem informação de que existe experiência de quase-morte. Que existe experiência fora do corpo. Para entender que essa é uma outra natureza. E quem está lá dessa forma não consegue ser visto ou percebido por pessoas comuns aqui na vida humana. Se a pessoa tiver um parapsiquismo, capacidade visual, de clarividência, é outra história. Mas, na grande maioria das vezes, não são percebidas. E ela ficou ali, tentando se complicar com a irmã, e a irmã não deu a mínima para ela. Agora, é claro, é importante focar que tudo isso veio numa tentativa de abreviar sua própria vida. E é muito comum pessoas passarem por isso e se locomoverem até essa chamada dimensão vazia. Ou a dimensão da solidão. Onde ela se sentia exatamente assim. Num espaço absolutamente vazio. Sem ninguém. Uma solidão avassaladora. Um sentimento negativo muito forte. Mas, para a sua sorte, ou talvez pelos seus méritos, quem sabe, a sua tentativa não foi bem executada. E ela pôde sair dessa situação de agonia, de sofrimento e poder se ver fora do corpo e até encontrar a sua própria irmã. Infelizmente, muitos que conseguem esse tipo de ato, que não tem nada de coragem. Esse ato que é uma tremenda besteira, uma tremenda bobagem. E ficam mal durante muitas décadas, às vezes, séculos perturbados após a morte. Então, infelizmente, vale aqui o recado, mais uma vez. Se você tem qualquer ideia de comentar algo nesse sentido, repense. Por quê? As suas perdas serão gigantescas. E a emoção e o sentimento não cessam após a morte. Ou após o corpo físico. A emoção, os pensamentos, as energias são da consciência. Quem dera, a pessoa perdeu o corpo se o problema dela fosse se encerrar. Às vezes, só pioram. Aí que a coisa realmente fica mais complicada. E aí que o sofrimento aumenta e aí que as coisas, de fato, ficam terríveis. Pelo menos, no caso dela, não teve um desfecho tão dramático. Ela pôde voltar e entender que ela não estava bem. Desculpem a garganta. E também pôde entender que o seu próprio pai também não estava em uma situação muito boa. Então, aquela caverna ali que ela viu, mostrou de alguma forma que ele estava ali, preso ou talvez fazendo algum tipo de dimensão menos evoluída, problemáticas, até perturbado. Tudo isso pode acontecer, infelizmente. Quer saber mais sobre isso? Insista, faça técnicas para sair do corpo, estude o assunto. A EQM é um estudo maravilhoso, mas que podemos sim ter experiências fora do corpo, sem efeito colateral, sem um tipo de acidente, sem nada que possa prejudicar nossa saúde, integridade física, psicológica e qualquer tipo de natureza nesse sentido. Então, vamos estudar cada vez mais esse assunto. E você, se interessa por temas como esse, se interessa por quase-mortes, se interessa por temas ligados à evolução da consciência, curta o vídeo, nos ajude a divulgar esses assuntos, se inscreva no canal, porque aqui tem muito vídeo relevante para você, e que vai aumentar cada vez mais o seu autoconhecimento e te trazer cada vez mais informações prioritárias e relevantes. Dê uma boa pesquisada no canal aqui, tem muito conteúdo de relato e de conhecimento que vai te enriquecer bastante, tá certo? O vídeo de hoje é esse, eu fico por aqui, desejo um forte abraço a todos, as melhores energias para você e até a próxima. Valeu! Tchau!